Oi, oi pessoal! A receitinha de hoje é daquelas boas, uma receita especial para o pré-treino. É uma receitinha fit de bolo de vestígio, feita no micro-ondas em apenas dois minutinhos. Muito prático, vale a pena você conferir essa receitinha, então vem comigo. Um ovo, uma colher de sopa de adoçante de forno e fogão, estou usando estévia, uma colher de sopa de cacau 100%, uma colher de sopa de coco nalado e uma colher de chá de fermento, fermento químico. Levamos ao micro-ondas por dois minutos e vai estar pronto o nosso bolo. Enquanto o nosso bolo está lá no micro-ondas, eu quero convidar você a inscrever-se no nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo, bem-vinda! Aqui é o teu lugar. Temos sempre muitas receitinhas incríveis, receitinhas fit, outras receitas também. E assim, muita receita boa, viu? Então, é por isso que também é importante que você ative as notificações no sininho, para ficar por dentro de tudo, para receber as notificações sempre que postarmos o vídeo por aqui. Se está gostando da receita, dá um like para a gente, também compartilha com as redes sociais, porque isso também é importante, estimula a gente a cada vez fazer mais e mais receitinhas incríveis como esta, ok? Está pronto o nosso bolo. Olha aqui, eu vou tirar, vou virar ele daqui. Bolo de micro-ondas, geralmente é bom a gente fazer e já comer, porque ele tende a ficar duro depois. Então, ele é um bolo bom na hora, ok? Até porque não vai gordura, não vai nada. Vou colocar aqui um pouco de coco malado em cima, porque ele é de prestígio. E aí, gente, viram só que praticidade e que delícia? Vale a pena, né? Se gostou, curta aí e comenta aqui outra receitinha que você gostaria de ver por aqui. Beijos e até a próxima receita. Tchau, tchau!